Guarapari ganhou um relógio urbano na rotatória de Muquiçaba. O equipamento foi instalado pelo Cicredi. A inauguração aconteceu durante a tarde. A rotatória de Muquiçaba ganhou um novo equipamento. O local agora conta com um relógio digital urbano, que fornece informações de data, hora e temperatura. A inauguração aconteceu na tarde desta terça-feira, com a presença de várias autoridades. O relógio é uma doação da Cicredi. Segundo o presidente da cooperativa, o equipamento é uma forma de contrapartida da empresa para o município. Agradecemos aqui a parceria com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com as entidades da região, principalmente pelos órgãos públicos, pela cedência do local, que foi muito importante e que a gente sabe que prontamente a prefeitura nos atendeu e a gente está, então, instalando hoje num lugar privilegiado para atender melhor toda essa comunidade. É um grande presente que nós estamos dando para a cidade, né? A verdade, e nós estamos muito felizes porque nós estamos crescendo. Então, se o Cicredi cresce, os nossos cidades crescem conosco e é uma felicidade muito grande. Então, acho que nós queremos cada vez mais contribuir para a cidade. O principal aqui não é pegar o recurso e levar para longe. Todo recurso que a gente adquire aqui, ele fica dentro do nosso estado. Então, a gente se preocupa não só com o crescimento do nosso comércio, mas com toda a sociedade, né? Com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Então, assim, a gente atua com a educação financeira. Então, o nosso papel maior hoje é com a sociedade. O relógio tem iluminação noturna e é desenvolvido especialmente para espaços públicos. Além de fornecer data, hora e temperatura, o relógio também veicula frases de atuação da cooperativa. Mas também pode ser usado pela comunidade para passar informações importantes. A manutenção do equipamento será do Cicredi. A manutenção fica a nosso cargo, porque a gente cria o negócio, mas a gente acompanha e vai até o fim. Se tiver que fazer manutenção, é papel nosso cuidar dele, se desregular para ajustar, enfim. É por conta da nossa cooperativa. Dentre as autoridades que participaram da cerimônia de inauguração, estava o vice-prefeito da cidade, Leuzildo Dias, e representantes do poder legislativo. Tudo que agrega em favor do município de Guarapari é fundamental os poderes estarem presentes. E isso é uma forma de incentivar que invistam na nossa cidade. A iniciativa privada tem que ser a parceira prioritária de uma cidade. É um local bacana, um local visível, e a gente só tem que agradecer e parabenizar o Cicredi por isso. Quem participou da solenidade fala da importância desse equipamento para o município. Que esse relógio aí, público, né, da Cicredi, do ano para a cidade, seja um marco para marcar o tempo de novos tempos, né, boas coisas para a nossa cidade. É mais do que um equipamento público, um equipamento turístico, né. Agora vocês vão observar, quando tiver com a temperatura muito quente, as pessoas fazendo a gravação, fotografia de quando tiver uns 38, 40 graus, assim como temperatura muito baixa, as pessoas também tiram também, e acaba virando um atrativo.